Vamos lá, fazendo um vídeo aqui do monitor à venda que está no Mercado Livre, certo? É um monitor touch, então a gente consegue mudar as coisas aqui com ele, ele funciona perfeitamente. Me fizeram uma pergunta se ele estava funcionando, então eu estou tentando fazer um vídeo aqui para mostrar que ele funciona perfeitamente, vamos colocar um negócio mais fácil, aí, olha só, está vendo? Funcionando perfeitamente, a gente consegue fazer modificações, a gente consegue resetar as coisas do jeito que quiser, entendeu? A gente consegue mudar o que quiser com o monitor, porque o monitor está funcionando. Lembrando que ele é resistível, né? Vamos desligar ele aqui para vocês verem. Ele é aquele de vidro duplo, como diz a própria fabricante. E, simplesmente, ele está funcionando perfeito, sem nenhum detalhe em si. É um monitor que eu usava para trabalhar, eu trabalho com áudio, né? Então eu preciso de uma precisão muito grande, né? Ele funciona perfeitamente. Ok?